Coração Diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito? Coração Não faz assim Você se apaixona e a dor é no meu peito Pra que que você foi se entregar? Se na verdade eu só queria uma aventura Porque você não para de sonhar Era um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço? Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Já que resolve essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronta Esquece o que você sou Coração 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 Diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito? Pra que é que eu fico sempre desse jeito? Pra que é que você foi se entregar? Se na verdade eu só queria uma aventura Se na verdade eu só queria uma aventura Porque você não para de sonhar Era um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço? Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Pra que resolve essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronta Esquece o que você sou Agora aguenta coração Já que resolve essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronta Esquece o que você sou Eu te falei que você sou Não é nenhum brinquedo Eu te falei que eu tenho medo Eu te falei que eu tenho medo Obrigado.